Então, boa tarde, mais um evento promovido pelo PET. Eu vou passar a palavra para a Ana Laura, que vai conduzir a fala. E agradecendo, então, os convidados, a Ana Laura vai apresentá-los. Então, é uma honra tê-los hoje nesse dia tão especial para todos nós e para a comunidade. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Laura e eu estou aqui representando o PET hoje no nosso debate com professores da comunidade LGBTQIA+. Sejam bem-vindos ou bem-vindes. Hoje é um dia especial, né? Porque é o dia do orgulho LGBTQIA+. E estamos muito felizes de poder fazer esse evento. Hoje trazemos convidados especiais para uma rodada de perguntas, então. O link vai ser disponibilizado logo depois, na nossa reunião. E eu vou apresentar vocês agora. Então, primeiro, temos Jean Neto, também conhecido pelo nome artístico Rebecca Rebu. É uma drag queen, atuante na cena gaúcha há cinco anos, exercendo a arte em diversas frentes, como performer, apresentadora de eventos, hostess, comediante, bailarina e atriz. Tenho trabalho marcado pelo Bias Político, participando de diversas paradas livres pelo RS, Rio Grande do Sul. Licenciado em dança pela URGS e professor de dança. Temos também o professor Azap Cortina, professor de letras da PUC, onde também é doutorando em linguística, mestre em tradução, terminologia e lexicografia pela URGS e licenciado em letras em inglês pela PUC. Também atua como professor de inglês no Colégio Israelita Brasileiro. Por último, mas não menos importante, Freda Cortese é licenciada em dança pela URGS e tem sua pesquisa voltada para a atuação de professores LGBTQIA+, e sua abordagem sobre gênero e sexualidade na educação básica. Além disso, é escritora e ilustradora da coleção Príncipes, com X, uma coleção de livros infantis que também fazem releituras de contos de fadas tradicionais no universo LGBTQIA+. Muito obrigada pela presença de vocês e agora seguimos com as nossas perguntas. Temos muitas dúvidas a respeito das siglas. Seria possível fazermos uma apresentação e revisão do que elas são? Sabemos que há alguns debates a respeito, mas qual seria o mais politicamente correto para usarmos hoje? Não tem ordem? Quem se sentir mais confortável respondendo primeiro, pode responder. Eu posso deixar essa resposta para a Freda e para o Gia, porque até eu me confundo com as siglas às vezes. Ah, então vamos começar a falar, então. Primeiro, acho que é interessante a gente falar sobre a definição de cada letra, o que significa a palavra. LGBTQIA+, L vem de lésbicas, G vem de gays, P, bissexuais, T, transexuais e travestis, que é queer e intersexual, A, assexual. E o mais é para dar conta de outros tipos de sexualidade e de gênero que as pessoas possam sentir e que acham que não necessariamente está representado na sigla. Não sei se eu falo um pouquinho sobre cada coisa, assim, ou se é um... Então, lésbicas são mulheres que se relacionam com outras pessoas que se identificam também como mulheres, independente de ser cis ou trans. Gays é a mesma coisa, só que com homens. Bissexuais são pessoas que se sentem atração romântica ou sexual pelos dois gêneros. E que eu já acho um termo um pouco defasado, assim, falando sobre a terminologia. Porque bissexual, ele só compreende a existência de dois gêneros, né? Então, eu já acho um pouco defasado em relação a essa questão. Porque acho que se a gente for falar pansexual, é uma coisa que jamais abrange um pouco mais outros tipos de existência. Porque pansexual é quem sente atração sexual ou romântica por qualquer gênero, por qualquer tipo de pessoa de gênero ou de sexualidade. E LGBT, transexuais e travestis. Transexuais são pessoas que não se identificam necessariamente com o seu gênero biológico, que é o gênero designado ao nascer de acordo com a genitália, né? Então, a gente nasce, o médico fala, é menino ou é menina, dependendo da genitália. E a gente sabe que depois, ao longo da vida, a gente pode se identificar... Eu que seria só interromper para... Ai, desculpa. Claro, amiga! Super! Não, é que tu falou, ai, que a gente, o gênero biológico é designado ao nascer, mas, na verdade, é antes, é só uma provocadinha que eu quero dar, né? Tipo, que é antes de nascer, né? Esse gênero já é colocado nas pessoas antes mesmo delas nascerem. Mas é só um comentário. Depois eu queria falar mais um pouquinho, não vou te interromper de novo, é só para fazer essa provocada. Com certeza, com certeza. Eu estava falando de transexuais e travestis. Travesti também é um gênero feminino, mas que... Toda travesti é uma mulher trans, mas é que a questão da travesti é mais de terminologia mesmo, porque travesti é uma palavra que é bastante estigmatizada e, por muitas vezes, estigmatizada de uma forma negativa, né? As pessoas associam travesti com coisas negativas. Então, muitas mulheres trans não gostam dessa palavra e também é um direito delas que a gente não use ela se a pessoa não se sente confortável, mas também é uma afirmação política para muitas mulheres trans se chamar de travesti e ressignificar esse termo que, às vezes, se coloca como negativo. T, Q, beleza, Q. Q é de queer. Queer é... Eu acho que é o mais complicado de explicar por quê. Queer vem em inglês, né? Acho que... Depois eu vou explicar melhor. Queer significa estranho e é uma palavra que começou a se usar para definir qualquer pessoa LGBT nos Estados Unidos. E aí começaram a chamar todo mundo de queer e foi uma... Também foi outra palavra que, com um certo tempo, assim, a gente começou a se apropriar para usar, para definir a nossa identidade e tirar um pouco o poder das pessoas que querem nos ofender usando essa palavra, entendeu? Então, queer define meio que todas as pessoas da sigla e também pode ser uma identidade não binária, uma identidade de gênero não binária. Eu tenho me identificado bastante, assim, porque eu não me sinto mais... Enfim, quanto mais eu entendo sobre gênero, quanto mais eu pesquiso, menos faz sentido a binariedade. Então, acho que o queer é uma coisa que veio para abraçar mais pessoas, assim. O I é de intersexual, que são pessoas que, no nascimento, não têm a definição da genitália, que têm... Enfim, não é uma coisa que a gente fala muito sobre, mas é uma coisa relativamente comum, assim. Existem muitas pessoas que têm um membro ambíguo, uma genitália ambígua ao nascer. E essas pessoas são intersexuais. Ao longo da vida, elas podem, enfim, descobrir várias outras questões sobre seu corpo, sua sexualidade, identidade, mas são definidas as pessoas que não têm uma... que têm uma genitália ambígua. Acho que falei tudo, né? LGBTQI. A, assexual, são pessoas que não sentem atração sexual. E foi isso, né? E o mais, que eu já tinha falado também. Jean, entre o A, também, dentro do A, nós já vi que aliados, porque pode ser tanto assexuados como aliados. Vocês concordam com esses aliados aqui? Eu não tenho certeza se eu concordo. Eu acho que é uma forma de inserir a... Eu acho que já... Pode falar, Zé? Não, pode continuar. Não, eu ia falar que, antigamente, né, quando a sigla, lá no começo do movimento, era GLS, tinha o S de simpatizantes, né? Isso. Que são pessoas que... Que concordam com as causas da luta LGBT. Mas a sigla, hoje, ela tem um papel de marcar exatamente as identidades dessa luta, né? Pra trazer visibilidade pra essas identidades. Então, por isso que eu acho que o A, ele é muito importante ser marcado como a letra assexual pra trazer visibilidade pra essa identidade. Uma coisa sobre a sigla, que eu gostaria de falar aqui, que é uma coisa que eu falei no meu estudo, né? É que a sigla, ela não é sólida e não é fixa, né? Ela sempre vai estar mudando, sempre vai estar crescendo. E ela pode ser usada de diferentes formas, dependendo do lugar onde ela é usada, né? Ela pode ser abreviada, pra dar mais visibilidade pra determinadas identidades que estão ali dentro da sigla, né? Ou então ela pode ser usada inteira, mas é sempre importante em todo lugar, pelo menos eu gosto de fazer isso, né? Em todo texto que eu escrevo, em todo lugar que eu vou falar sobre isso, de falar pelo menos uma vez a sigla inteira, né? Pra mostrar como que a diversidade é ampla. E hoje em dia a gente usa oficialmente LGBTQIA+, mas eu já vi em vários grupos que eu participo, já vejo um movimento de pessoas colocando as pessoas pansexuais e as pessoas não binárias também dentro da sigla. Então ela seria LGBTQIA+, é uma sigla gigantesca, né? Mas é justamente pra ter esse impacto de como a diversidade é grande, né? E ela sempre vai estar mudando, sempre vai estar aumentando, porque o que acontece com o movimento LGBT é que ele trata da identidade das pessoas, né? A identidade de gênero e a identidade sexual. E a identidade, ela é construída culturalmente. Então, conforme os grupos vão conquistando o seu espaço, eles vão aparecendo, as diferentes identidades vão aparecendo. E por isso que a sigla vai aumentando, né? E por isso que lá no início ela não era assim e agora ela tá maior, né? Ela não tem que ser como uma tabela periódica que vai explicar direitinho todas as identidades. Não é isso. Esse não é o papel da sigla, né? De falar, mostrar todas as identidades de cada uma delas. Não. O espectro é muito maior do que uma sigla, né? Ele não cabe em nenhuma sigla. Né? Tipo, existem muitas outras identidades que não estão contempladas nisso dessa sigla. E a questão do queer, né? Tipo, que o Jean ressaltou ali. Acontece que a identidade é uma construção cultural. Então, depende da cultura de onde ela vem. Por isso que a gente tem, por exemplo, travestis aqui no Brasil, né? E em outros países elas vão ser conhecidas como outras identidades. Porque, na verdade, são outras identidades. Porque são outras culturas. Então, cada país tem suas próprias identidades de gênero. Cada lugar, cada cultura, cada tempo. Cada tempo da história tem as suas próprias identidades de gênero e sexuais. E elas vão se modificando, né? E vão tendo essas inter-relações entre umas e outras, né? E o queer, então, ele surge a partir da língua inglesa, que é esse termo que era considerado um termo pejorativo. E daí ele é ressignificado, assim como o gay, né? Foi, aconteceu isso com a identidade gay também. E hoje é uma identidade em que as pessoas se orgulham. Né? E ela tá nas siglas justamente pra marcar isso. Pra marcar essa história de ressignificação de um termo que antigamente era usado pra ofender. Era usado pra apontar as pessoas, né? Pra apontar as diferenças das pessoas e rebaixar elas socialmente. Então, a partir dessa ressignificação, dessa autoapropriação das pessoas queer por essa palavra, elas ganham um empoderamento, né? Que a gente fala tanto nessa palavra, empoderamento. Mas é o empoderamento de si mesmas, né? Que é esse o movimento da aceitação da diversidade. É isso. Acho que eu falei que eu queria falar sobre sigla. Posso fazer uma pergunta? Então, justamente sobre a identidade de queer e não binário, a gente percebe que pode ter uma confusão, né? E se existe essa distinção? E se vocês poderiam explicar melhor pra nós a distinção entre os termos? Posso? Eu não sei do que... Então, é justamente isso que eu tava falando, né? Que há... São identidades de gênero e identidades sexuais, né? No caso, as duas são identidades de gênero. Identidade, ela é construída culturalmente. Esse é o primeiro passo pra gente entender sobre o que a gente tá falando. Que a identidade de gênero, ela vai ser construída sempre a partir da cultura e da... Então, essas duas identidades não binárias e queer, sim, as duas identidades não se conformam ao padrão binário, né? Da cisnormatividade, mas elas são identidades diferentes, porque elas surgem em momentos diferentes, né? Elas surgem em locais diferentes. Então, antes do que o movimento queer, que já vem há mais tempo, né? Se solidificando dentro da cultura de língua inglesa, né? Eu não tenho certeza se ele surgiu na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas enfim, de língua inglesa. E é isso, tipo, a gente tem que sempre ter em mente que, assim, são coisas diferentes. A gente não pode achar aqui, que nem a gente tava falando, né? Que a mulher trans e travesti é a mesma coisa. Não. São identidades diferentes, né? Todos estão dentro do mesmo guarda-chuva, que é a transgeneridade. Que é isso. Transgeneridade é um termo que é um guarda-chuva mesmo, pra gente entender que existem gêneros além daqueles ditados pela cisnormatividade. Mas é um espectro. Existem inúmeros gêneros, né? Diferentes. Então, cada gênero vai ter a sua construção própria. E a gente tem que olhar pra essas construções, né? Pra esses grupos, né? A gente não pode botar tudo dentro da mesma caixa. Daí isso, assim, é colocar tudo dentro da mesma caixinha. Não, né? São coisas diferentes. Então, são muitos. Não é uma coisa só. E queer e não binário são diferentes porque surgem em lugares diferentes. As pessoas se identificam com esses grupos de forma diferente, né? Conforme vão tendo contato, vão se identificando em si mesmas, né? Um reconhecimento e pertencimento àquele grupo. Então, isso, sim, é uma... São coisas diferentes. A gente sempre tem que considerar todas elas, né? Não pode tentar querer colocar uma dentro da outra que, às vezes, as coisas não se interagem. Claro que tem pessoas que vão se descobrindo de formas diferentes, né? E por isso que as identidades também vão se transformando, né? Porque é isso, né? Tipo, o gênero e a sexualidade são coisas que se transformam. Não são sempre fixas. Sim, só uma coisinha pra acrescentar. Se a gente tenta entender gênero e sexualidade como, sei lá, matemática, é uma coisa que não vai funcionar, entendeu? Porque gênero e sexualidade são coisas que mudam muito e mudam muito rápido. E a gente tá vivendo agora uma revolução em relação a isso, sabe? De muitas pessoas trocando informação e tendo acesso à informação que faz com que elas se descubram e se entendam e se experimentem. Então, não existe uma informação que a gente traga aqui que vá fazer vocês entenderem tudo. Porque nem a gente entende, sabe? Então, acho que a dica, assim, pra não errar e pra dar tudo certo, pra gente se respeitar, é sempre perguntar pra pessoa. E, tipo, assim, perguntar. Pode parecer um desconforto, mas não é. Muito melhor você perguntar do que cometer uma gafe e depois ter que se desculpar. Pergunta, tipo, com que gênero você se identifica e como você quer que eu te chame. É só isso. É muito simples e isso evita muito constrangimento. Isso que o Gia comentou, de nem a gente mesmo saber, é muito importante esse tipo de debate, porque não é porque a gente faz parte da comunidade que a gente compreende tudo. Então, a gente precisa se reeducar, a gente precisa aprender, a gente precisa conviver com pessoas dentro da própria comunidade pra que a gente possa se reeducar mesmo. Até porque pode parecer um pouco paradoxal, mas existe muita homofobia dentro da própria comunidade. Então, esses movimentos de troca de ideias, esses movimentos de conhecer o próximo, de conhecer as diferentes variações do espectro, eu não sei nem se eu posso dizer isso, se é um termo correto dizer. É muito importante até pra quem está dentro da comunidade. Então, realmente, essa fala do Gia foi muito importante pra isso, porque nós, eu sou um homem gay, eu faço parte da comunidade, mas eu tenho desconhecimento. Tanto é que eu mandei mensagem pro Gia e pra Freda, ali no chat, dizendo, olha, deixo com vocês essa parte, porque vocês têm muito mais estudo do que eu. Eu preciso me atualizar, eu preciso aprender sobre ainda. Então, é realmente um tópico muito importante de ser discutido. Eu tenho uma pergunta referente a isso, tudo bem? É que, recentemente, surgiu no Brasil o movimento dos pronomes neutros, né? Que é elo e delo. E muitas pessoas, elas gostam, elas preferem ser chamadas de elo e delo. A gente queria saber como vocês gostam de ser chamados ou referidos. Eu sempre espero, Rui, se tu vai falar primeiro. A gente fica sempre pensando. Pode falar, Gia, pode falar. Eu, eu não tenho, falando pessoalmente, eu não tenho restrição em relação a como me chamam, mas eu tenho uma compreensão muito clara de quando as pessoas usam pra ofender. Então, eu faço drag. Então, assim, no dia a dia, quando eu não estou trabalhando, eu tenho uma leitura social masculina. As pessoas me olham e me enxergam como homem. E muitas vezes me chamam no feminino para ofender. E quando eu estou montada, por mais que eu não pareça uma mulher de forma alguma e não é meu objetivo, eu tenho uma leitura social feminina. E daí as pessoas fazem o quê? Chamam de masculino para ofender. Então, eu não tenho restrição em relação a me chamar de ele ou de ela ou de elo. Mas eu tenho um cuidado, assim, de afirmar... Por exemplo, quando eu estou montada e alguém me fala do masculino, eu afirmo, ó, amor, você está olhando pra mim, eu estou... É claro que não é masculino o gênero que você vai me chamar. Então, me respeite. Mas, tirando essa situação, assim, eu sou bem... Pra mim, não... Mas é bem pessoal isso, gente, tá? Não é... Não pensem que a maioria das pessoas é assim, porque a maioria das pessoas não é assim. Mas... Eu estou ouvindo um eco, eu acho, de... É, eu não sei se é alguém falando. Mas pode falar, já concluí. É um eco, agora que eu vim de ouvir, é complicado. Mas, enfim, eu atualmente... Opa, agora... Vou falar. Atualmente, então, eu estou... Pedindo para as pessoas me chamarem de ela, né? Freda. Eu também passei por alguns processos, né? Que nem o Jean, eu também sou drag queen, tenho uma drag. E... De alguns anos pra cá, eu tenho me sentido muito... Eu falava com as pessoas que eu me sentia muito bem quando as pessoas reconheciam feminilidade em mim e me chamavam no feminino. Porque... Na minha convivência, assim, existe uma certa flexibilidade em chamar pessoas... Homens, né? Tipo, do gênero masculino, de ela também. Uma coisa mais... De brincadeira, assim, também. Uma coisa mais leve. Como é, por exemplo, quando a gente assiste RuPaul, que todas elas se chamam o tempo inteiro de ela, né? Tipo... Então... Quando aconteceu isso comigo, eu me sentia bem. E eu fui percebendo que, na verdade, eu quero que as pessoas me chamem assim, né? Não é essa... Não precisa esperar que as pessoas encontrem alguma coisa de mim pra eu me sentir bem. Então, eu peço para as pessoas me chamarem de ela, né? Atualmente, né? De uns tempos pra cá. Antes eu não era assim. Antes eu... Eu deixava as pessoas escolherem como me chamar, enfim. Mas... De uns tempos pra cá, eu tô pedindo para as pessoas me chamarem de ela, porque isso me faz bem. Então... É assim que eu gosto de ser chamada. Mas... Aquilo que o... A Zev tinha falado, eu só queria fazer um comentário sobre isso. Porque eu trouxe aqui vários dados da minha pesquisa, né? Isso que eu falei. Porque são coisas diferentes, né? Tipo, a gente usar essas terminologias dentro do campo científico, né? Dentro da academia. E usar no dia a dia com as pessoas, né? Não tem como chegar pra uma travesti e perguntar pra ela o que é uma pessoa queer ou que ela não vai saber explicar, né? Ela vai dar uma explicação da vivência dela, né? Que é muito diferente de uma... De um olhar de pesquisador, né? Eu estudei, li vários textos que falam sobre isso, né? Qual que é a origem do termo queer, enfim. Que é muito mais profundo, né? E também não quer dizer que tá certo, né? Tipo, é um viés, uma linha de pesquisa que fala isso, né? Mas também não é uma coisa que encerra uma certeza, né? Como todas as coisas dentro da ciência, nunca é uma certeza, né? É sempre uma possibilidade, né? Então, eu quero deixar claro, assim, esse meu posicionamento, né? Que eu apresentei esses dados a partir das coisas que eu estudei, né? Mas é uma linha, né? Tipo, de pensamento. Não quer dizer que seja totalmente certo. Eu utilizo pronomes masculinos, mas eu não tenho problema quando se referem a mim. Por exemplo, a gente tá numa sala de aula com várias gurias e só tem eu de homem. E, geralmente, os professores falam, ah, gurias. Ah, não, desculpa, guris. Eu não me importo de estarem coído no gurias ou no elas. Porque, pra mim, isso não... Pra mim, pessoalmente, como o Gia falou, né? Pra mim, pro Zafi, pra mim, isso não é uma coisa que me ofende ou me machuca ser chamado no feminino, por exemplo. Pra mim, eu não tenho esse problema. E a questão que o Gia falou do meio social no qual a gente tá é engraçado. Porque, realmente, a gente sabe quando é pra ofender e quando não é. O Gia é meu amigo, então, a gente já foi um na casa do outro várias vezes. E, aqui, quando a gente tá junto, a gente chama, ah, guria. Ou a gente fala um encontro com palavras femininas. Mas a gente sabe que, nesse contexto, a gente tem intimidade, a gente tem uma autorização pra se refirir no outro, assim, como guria, amiga, coisa do gênero. Porque não é pra ofender, de fato. Mas a gente conhece muito bem quando é pra ofender. Quando é a mulherzinha, no sentido de, ah, como se fosse uma palavra redutora, como se fosse uma palavra ofensiva. Que, pra mim, não é. Pra mim, o gênero de mulher é uma, olha, um elogio, né? Por quê? Mas a gente conhece o tom de voz, a gente conhece o objetivo das pessoas, a gente sabe de onde é que tá vindo. Então, eu, como eu falei, eu utilizo pronomes masculinos e adjetivos e substantivos masculinos. Mas eu não me importo se se referirem a mim com palavras femininas. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta agora. Ah, tá. Não, é que eu só queria, eu só queria perguntar, é que eu vi no Twitter, recentemente, isso é uma coisa que eu vejo muito no Twitter, acho que desde o ano passado, em relação aos pronomes elo e dê-lo, teve uma postagem de uma pessoa que falou que preferia ser chamada de elo e dê-lo, mas que queria que os amigos em volta falassem com ela, utilizando todas as palavras no neutro. Tipo, sua cabelo é muito lindo, linde, sabe? E eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Vocês concordam ou não? Ah, no meu ver, é a pessoa que quer ser chamada assim, né? Se ela quer que as pessoas tratem ela assim, a gente tem que respeitar, né? Ela tá pedindo pra gente falar assim, né? Vai ser um pouco difícil se relacionar com ela, né? Mas não caberia a mim falar, ai, não tá errado, sabe? Eu acho que existem, assim, tem várias questões dentro disso, né? Inclusive questões linguísticas, né? Tipo, porque a gente tá falando de linguagem neutra pra incluir as pessoas, né? Mas a gente sabe que as línguas ocidentais, né? Tipo, atuais, né? Elas têm várias questões que são até misóginas, né? Então, existem muitos movimentos dentro de documentos, enfim, que tentam buscar uma linguagem que seja mais neutra, no caso de não ser uma linguagem misógena, né? De não falar, por exemplo, a história do homem, em vez de falar a história da humanidade, né? Ou outras coisas similares a isso, né? Porque as línguas são misóginas, né? Então, eu acho que é similar a isso, né? Porque a gente fala de misoginia, que é o apagamento da identidade feminina dentro da língua, né? Mas e todas as outras identidades também não estão sendo apagadas, né? Então, se a gente não vai ter uma língua misógina, a gente vai ter uma cis-nambativa, que vai ser só contemplado homem e mulher, né? Então, acho que são muitas discussões muito profundas, né? Que tem a respeito disso. E mais, de novo, né? Isso academicamente, né? Agora, no nosso dia a dia, a gente tem que respeitar o que as pessoas desejam, né? Então, se a pessoa deseja ser tratada assim, vamos tratar ela assim, né? Ainda mais se ela está falando para os amigos dela, né? Os amigos dela têm que ter essa consciência, né? Se são amigos mesmo. Porque, às vezes, ela está passando por esse processo, ela precisa dessa ajuda, né? Então, é isso que eu... O meu pensamento é esse. Muito bem. Legal esse seu comentário, Freda, sobre a questão da linguística, porque a gente começou... Eu, como professora de inglês, me lembro de ver isso lá na década de 70, quando começou essa tentativa de evitar o uso do pronome masculino, né? E aí começou... O Zafi, com certeza, se lembra, nos próprios textos científicos, era ri, travessão, xi. Era muito chato, porque sempre que estava botando ri, xi, ri, xi, que também é uma questão também contraditória. E depois passou-se usar dei, né? Então, dei, terceira pessoa do plural, para significar o ele, o ela, né? Então, como que as coisas... Mas, na verdade, quem faz a língua são as pessoas, né? E não existe regra, não existe norma, né? Então, eu acho que isso aqui é um movimento, como vocês falaram, que as coisas estão evoluindo, e justamente é uma situação que está fazendo com que as pessoas repensem, né? E como é que, a partir de agora, vai... Já é uma coisa favorável, que justamente cria, assim, uma conscientização, né? De que tem que... A mudança está aí, né? Eu queria perguntar para vocês, gente, a questão, assim, familiar, se vocês não se importarem, se vocês se sentirem confortáveis. Eu sei que eu já conversei com o Zafi sobre isso uma vez. A experiência pessoal de vocês na família, tá? Como é que foi o processo de autoconhecimento? Vocês tiveram lá na infância apoio materno, paterno? Como é que foi a situação familiar, a pequena família, a grande família? Como é que foi isso? Acho que nessa eu posso começar. Vocês têm quantas horas aí? Então, olha só, minha história é bem complexa. Eu sei que eu sou gay antes mesmo de saber o que gay significa. Então, eu tenho lembrança de saber de me identificar como gay quando eu tinha em torno de uns cinco anos. Até porque eu tinha uma paixãozinha platônica por um coleguinha de escola. Então, tipo, eu sabia que eu não era o príncipe da princesa, eu sabia que eu não queria casar com a princesa, eu sabia que não era a princesa que eu ia atrás para salvar quando eu era o super-herói na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu fui criado numa família extremamente religiosa. Uma família que me levava todos os dias para... Todos os dias não, todo final de semana para a igreja, onde eu ouvia todos os dias que eu ia para o inferno e que Deus me abominava por ser do jeito que eu era. Então, isso ficou preso dentro de mim. Por muitos anos, eu fiquei tentando sufocar isso. Tanto é que eu fui noivo de uma mulher para tentar me curar. E eu fui me curar. E eu fui mandado várias vezes para acampamentos de igreja, para retiros espirituais, para que eu me libertasse. Embora minha família não soubesse, eu não tinha falado para eles, eles sempre sabem. Então, por vários anos, eu fiz várias coisas tentando me curar. Esse era o meu pensamento que eu tinha, eu via a homossexualidade, que chamavam de homossexualismo, inclusive, que tem uma referência à doença, né? Era assim, continuam chamando na igreja, assim. Eu via como uma doença e eu tentava me curar. E daí eu posso dizer hoje, depois, eu fui noivo de uma mulher, cheguei na casa dela quando eu tinha 20 e poucos anos, ela era quase 10 anos mais velha que eu, ela disse, ah, eu quero me casar antes dos 30 e quero ter filho. E aquele, para mim, foi um momento. Para mim, está bem na minha cabeça, assim. Foi um momento que eu disse, não, espera aí, eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou mentindo para ela. Eu não estou vivendo a minha vida do jeito que eu preciso viver. Daí, foi bem coincidentemente, eu fui para os Estados Unidos e lá eu disse, quer saber, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Vou me entender do jeito que eu sou. E azar dos outros. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu conheci meu marido, com quem eu estou há 11 anos. E depois de um certo tempo, quando a gente se mudou, eu disse, ah, cansei de esconder quem eu sou. Cansei de poder, de andar no shopping e me verem do lado do meu marido e não poder segurar a mão dele. Ou de ter que fingir que é um amigo meu. Cansei de viver para deixar de magoar os outros. Eu vou viver a minha vida na minha essência. Então, eu contei para a minha família, que me rejeitou por mais de um ou dois anos. Eu não pude ver minha irmã, que é 17 anos mais nova que eu, por vários anos. Não tive contato com eles. E me ligavam várias vezes, dizendo, tu pode te curar, Deus pode te curar. E um dia, para mim, foi como se fosse uma marca que eu senti que Deus me disse que ele me curou. Ele me curou da ignorância, me curou do medo, me curou da burrice, e agora me deixou um homem livre. Então, não tive suporte na minha família e continuo não tendo suporte na minha família, porque eles são realmente homofóbicos, abertamente homofóbicos. Mas eu construí uma família com os meus amigos e com o meu marido e com a família do meu marido. Então, essa, para mim, é minha família. Não que a minha família de sangue não seja minha família, são... Obviamente são, mas eu não tenho mais relações com eles, assim, de forma estreita, porque eles não me aceitam como eu sou, não aceitam o meu marido como marido, dizem que é um amigo. Então, eu me aceito como eu sou. O meu marido me aceita como eu sou. Então, eu não preciso da aceitação deles. Então, a minha história realmente foi... Não foi simples, mas eu acho que foi ela que me moldou para ser quem eu sou e para ter a força que eu tenho, hoje em dia, como homem abertamente gay e orgulhosamente gay. Então, eu acho que isso é que me ajudou a poder mostrar para as pessoas que tu pode ser uma pessoa gay e ter uma vida normal, porque tem muito estigma em relação a isso, né? Tem pessoas gays, elas não podem ter um relacionamento duradouro, não podem ter um trabalho. É muito absurdo isso, tem muito preconceito. Então, eu acho que toda essa história, todas essas coisas que eu passei me forjou para ser quem eu sou e para ser onde eu estou. E eu sou grato por essa história, mesmo que ela tenha sido a trancos e barrancos. E meus parabéns, né? Por essa força e por esse ímpeto de seguir aquela tua verdade, né? Obrigado. Não sei se a Fred teria... Ah, que amor! Eu ia te dar um abraço agora. Jean, quer falar alguma coisa? Ou Freda? Ai, gente, eu venho de um contexto completamente privilegiado, assim, muito diferente. Depois de ouvir essa história, ai, não dá nem vontade de falar, assim. Porque a minha família sempre, jamais questionou a minha sexualidade. Eu não tive que chegar e contar. Tipo, todos esses momentos que tem na vida das pessoas LGBT, eu não tenho porque... Eu não tive que chegar e contar para a minha mãe que eu era gay. Porque ela sempre entendeu isso. E eu sempre senti conforto em relação à minha família, assim. Então, mesmo quando... Muitas drags passam por coisas, tipo, ai, meu Deus, eu tive que esconder as minhas coisas dentro de casa. Porque meu pai ia saber que não sei o quê. Tem histórias horríveis, assim, de, tipo, de pegarem as coisas... Pessoas que eu conheço, assim, de pai e mãe pegar as coisas e literalmente botar fogo, assim, em maquiagem, em peruca, em... Enfim, mas eu também não tive isso. Porque eu sempre fiz teatro, fiz dança. Então, quando eu apareci montada, foi, tipo, ah, ok, mais uma coisa que o Jean inventou na vida dele. Então, apesar... Mas eu tenho plena consciência de que é um contexto muito privilegiado e que eu faço parte de uma minoria absurda que tem uma relação de... Que não é traumática com a família biológica. Mas, como o Zavi falou, a gente constrói as nossas famílias. A gente tem muito de... Pessoas que... A gente não tem acolhimento, muitas vezes, na nossa família biológica, mas a gente sente a necessidade de ter uma família. Então, a gente vai atrás dos nossos laços, das pessoas que a gente se identifica e forma as nossas famílias. Então, a gente tem muito... Enfim. E tu, Freda? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que ficou entre essas duas... Essas duas histórias, né? Tipo, a minha família também é bastante religiosa, então tem algumas questões quanto a isso, mas meu pai e minha mãe também são artistas, Então, eles sempre tiveram uma propensão a serem mais abertas e aceitarem melhor mudanças, enfim. Mas, mesmo assim, né? Tipo, a gente sabe que a violência contra pessoas LGBT é estrutural, né? E ela vem de várias formas, né? Então, às vezes, nem é pela família, né? Mas na escola ou outras pessoas, né? Na vizinhança, enfim. E isso acaba atingindo não só a pessoa LGBT, né? Mas toda aquela família que está em volta dela, né? E, de novo, né? Tipo, esse conceito de família, hoje em dia, ele é muito diferente, né? Do que se pensava antigamente, né? Família não é só aquelas pessoas que têm o mesmo sangue, e têm a mesma carga genética que tu, né? Tipo, é... A gente tem que ampliar esse conceito de família e entender que tem outras relações que nos tornam familiares, né? Uns aos outros, né? E eu acho que a comunidade LGBT, ela tem muito disso, de acolher as pessoas dentro de uma família, né? Tipo, principalmente quando as pessoas não encontram esse acolhimento dentro das suas próprias casas, né? Mas comigo, assim, eu fui acolhida pelos meus amigos e também fui acolhida pela minha família, né? Tipo, então, eu também sou bem privilegiada nesse sentido. Ainda tem muita coisa, né? Que aos pouquinhos a gente vai explicando, entendendo melhor, né? As mudanças não são de uma hora pra outra, né? Elas levam tempo... E também pra mim, né? Leva tempo entender as coisas, entender até onde que aquela violência... De onde que veio aquela violência, até onde que ela vai, né? De onde que ela parte, enfim. Isso é bem complexo, né? E essa palavra apoio, né? Eu, quando eu li a pergunta, né? Tinha essa palavra apoio. Eu não acho que exista apoio. Eu acho que a gente conquista, né? O nosso suporte, assim, né? A gente conquista, a gente... Eu não gosto de pensar na ideia de que alguém está me apoiando, sabe? Tipo, eu tô lutando por isso, porque se eu ficasse parada, se eu ficasse quieta, se eu não fosse a primeira a me movimentar, eu ia continuar sendo uma pessoa infeliz, ia continuar sendo uma pessoa normária, né? Como a gente fala. Porque tem que partir... Ah, meu Deus, o que aconteceu? Tá certo, eu te ouvindo. Eu tive um probleminha aqui. Eu não te ouvindo. Bom, enfim, mas era isso. Não entendi. Claro, não ficar aguardando que o outro apoie, né? Que tu tome a dianteira da tua vida, né? E tu busque, né? Isso, isso. É um probleminha na minha internet que desligou de repente, mas acho que voltou. Eu tô com bastante problema na internet, gente. Se vocês... Se eu, né, apagar de repente, me desculpem, mas aqui eu tô com problema. Ah, boa. Aperta do modem, amiga. Eu acho que eu vou abrir a porta, só um segundo. Vamos pra próxima. Eu acho que temos mais... Essa questão de apoio, de ter gente na nossa volta, na nossa comunidade, é muito complexo, porque muitas crianças que não têm apoio em casa acabam se suicidando, né? Ou acabam sendo jogadas na rua, porque não tem... Quando a gente é criança, a gente sabe, quando a gente é criança e adolescente, a gente precisa de uma estrutura familiar, alguém que nos aceite, alguém que nos compreenda. Então, as taxas de suicídio na comunidade LGBTQI+, a mais, são gigantes por causa disso. E aí entra o nosso papel como professores e como pessoas que têm orgulho de ser quem são. Porque, às vezes, a gente não tem um apoio em casa, às vezes, a gente não tem representação na mídia, às vezes, a gente não tem ninguém na escola que possa ser alguém... Que os alunos possam olhar e dizer, olha só, tem alguém como eu. Mas quando tem pessoas assim, quando tem pessoas como a Freda, como o Gia, como eu, como pessoas que são abertamente, do jeito que são infelizes, e orgulhosas de serem do jeito que elas são, às vezes, a gente está fazendo uma coisa tão grande para uma criança, nem que seja uma criança, que a gente nem sabe, às vezes. Mas, às vezes, a gente está servindo de referência para aquela pessoa, para aquele adolescente que estava pensando em acabar com a própria vida. Ou que estava pensando em, sei lá, fazer tratamento psicológico para modificar quem é. Então, eu acho que o nosso papel social é muito grande, mesmo que seja silencioso algumas vezes, né? Então, numa escola que eu trabalhei faz uns seis anos, eu tive um aluno que veio conversar comigo e dizer que ele nunca tinha tido nenhuma referência de um homem gay que fosse, que estivesse num relacionamento, que estivesse uma vida saudável e que estivesse numa profissão saudável e que ele pensava várias vezes em cometer suicídio porque ele achava que ele não ia ter, não ia ter solução para a vida dele, não ia ter nenhum, nenhum caminho para a vida dele. E que foi legal me conhecer para ver que não, que não é porque ele gosta de homem que ele tem que ser excluído ou que ele tem que ser deixado de lado. Então, a gente tem um papel muito grande. Perfeito. Isso aí, especialmente, né? Por vocês terem optado por trabalhar na área da educação, né? E, enfim, isso nos remete à nossa próxima pergunta, né, Duda? Isso. Na questão escolar, a gente queria saber em que áreas vocês atuam e em quais níveis escolares? E se é escola pública ou privada? Fica todo mundo esperando, né? Tá, eu sou professor de escola particular, dou aula para o sexto ano atualmente, mas já dei aula do segundo até o ensino médio, então já passei por todas as etapas, basicamente, e já fiz estágio em escolas públicas, em escolas municipais, e eu também dou aula na Letras da PUC, na graduação. Freda, pode responder. Eu, atualmente, eu não estou dando aulas, né, ensino formal, né, só dou aula particular, né, eu sou formado em dança, e a minha experiência foi durante a faculdade, eu dei aula por três anos no programa de iniciação à docência, o antigo PIBID, eu não sei se ele ainda funciona, né, e nos estágios, né, essa foi a minha experiência docente, eu dei aula, nisso eu dei aula, no PIBID eu dei aula praticamente para todas as faixas etárias, menos para o ensino médio, né, porque o PIBID é só ensino fundamental, mas daí nos estágios a gente teve um estágio, a gente teve um estágio em todas as fases, né, na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, então passei por tudo, mas atualmente eu estou esperando, eu passei num concurso e estou esperando ser chamado, né, então, isso. Tião? Eu, a minha experiência é bem parecida com a da Freda, porque a gente se formou juntas, a gente estudou juntas, atualmente eu trabalho, eu trabalhava numa escola que fechou na pandemia, né, perdi o emprego, mas eu tive muita sorte porque as minhas alunas continuaram comigo e eu estou dando aula online para elas. Eu dou aula de ritmos, eu trabalho principalmente com terceira idade, mas na graduação também fiz, fiz PIBID, fiz estágio, eu dei aula desde criança de cinco anos, que foi o menor que eu tive, até adolescente, que foi uma experiência muito louca e foi isso, assim, atualmente eu estou dando aula mais para a terceira idade em casa, mas esperando a vacina para a gente poder voltar logo, porque é um inferno, olha, tem outras professoras aqui, é um inferno da aula online, momento desabafo, meu Deus, eu não aguento mais, é muito difícil dar aula de dança olhando as pessoas num quadradinho minúsculo, eu preciso ver o que elas estão fazendo. É verdade, imagina. Bom, já aproveitando o gancho, eu gostaria também de fazer uma pergunta para vocês, como é lidar com a curiosidade dos alunos enquanto a seu gênero e ou a sua orientação? Muito obrigado. É bem complexo isso, porque depende de onde você está, em que escola você está trabalhando, com que idade você está trabalhando, então é muito complexo. Eu sou abertamente gay, mas eu acho que quando a gente está trabalhando, pelo menos essa é a minha perspectiva, quando eu estou trabalhando com crianças pequenas, eu não acho legal a gente trazer nada de sexualidade abertamente, assim, ah, o solaninho, a menininha precisa namorar com o menininho, ah, eles são um casal, tipo, para crianças de três, quatro anos de idade. E também, na minha perspectiva, eu não preciso que, eu não gosto que os meus alunos, crianças, saibam da minha vida pessoal com detalhes. Eles têm que saber o que eles têm que saber, porque o ZAF professor é uma coisa, o ZAF pessoa é outra. Mas isso não significa que eu escondo o meu marido, por exemplo. Então, já passei várias vezes com ele por alunos em mercado, em shopping, perguntando, ah, quem é? É teu marido. Marido? É, a gente casou faz quatro anos. Inclusive, quando eu casei, na escola não falaram, não queria falar e achavam que estava casando com a Ariana Grande. Meus alunos do quarto ano, é segredo para ele estar casando com a Ariana Grande. Não. Então, depende realmente na universidade, eu sou extremamente aberto, tenho alguns alunos aqui, eu acho, tipo, eu falo, eu trago exemplos e falo abertamente sobre quem eu sou. No ensino fundamental dois e médio também, se me perguntam, eu digo, sim, eu sou gay, eu sou casado com um homem, mas é isso que vocês têm que saber, o resto de detalhes não é importante que alunos saibam da minha vida pessoal, né? Eu acho que tem professores que adotam outras perspectivas e cada um da sua forma, mas para mim, na minha visão, é isso. Tipo, sim, eu sou gay, eu sou casado com um homem e sou homem, me identifico como homem e é isso aí. Sim, eu concordo que nem casais heterossexuais têm que estar divulgando intimidades, né? Eu acho que isso aí já entra no espectro tão íntimo que não tem, não tem porquê, né? Exato, você pode mostrar com quem você te relaciona, mas não precisa estar dizendo, olha só, nossa lua de mel foi tal, a gente está, esses detalhes não são importantes para ninguém, na verdade, né? Só para a nossa própria vida pessoal. É importante quando a gente está em uma relação num meio de adultos e tal, tudo bem, mas para a criança em sala de aula eu acho que tem uma sexualização extrema também lá. Então no prézinho já tem que ter namorado e namorada, eu acho que a gente tem que ter um cuidado nisso também, né? Acho que tem que ter um cuidado com a questão de idade. Mas também eu acho que é menos difícil do que parece a gente falar sobre gênero e sexualidade, assim, acho que quanto mais a gente tenta se esconder ou mostrar de alguma forma que não seja, não pareça natural ou que, enfim, acho que isso afasta mais ainda, sabe? Eu nunca, eu não tive, não tive nenhuma discussão sobre isso em nenhum dos estágios que eu fiz ou com aluno, nada disso. Eu tive no máximo, o último estágio que eu fiz foi ensino médio, foi no colégio militar e, surpreendentemente, foi, tipo assim, o melhor estágio que eu fiz porque eu estava preparada, assim, para o pior, né? Mas eu fiquei muito surpresa porque os adolescentes de hoje em dia, eles, a minha geração, a gente cresceu com a internet nascendo, assim, né? Não era uma coisa tão popular, não era tão difundido e os adolescentes de hoje, é complicado, assim, porque eu não precisei contar, por exemplo, que eu me montava, eles descobriram e vieram me elogiar e falaram que achava super legal, então, a gente também, eu senti preconceito e senti dificuldade trabalhando em escola com outras professoras, com um sistema que eu percebi que era muito antigo e que fazia esse tipo de coisa, sabe? Ah, a gente não pode falar sobre isso, não pode falar sobre isso. Por exemplo, quando eu estava fazendo estágio no PIBID, teve um problema na escola de aluno fumando maconha. E aí, qual foi a solução que a escola encontrou? Botar um cartaz na entrada dizendo alguma coisa tipo super, tipo, drogas não, uma coisa bem... E proibiu o assunto na escola, tipo, se alguém fala é pra repreender? E eu ficava pensando, tá, mas se isso é um problema que está acontecendo dentro da escola, se vocês identificam como um problema, porque a gente não busca solucionar isso através de diálogo, porque a gente não senta e conversa sobre o que eles estão fazendo de uma forma um pouco mais horizontal, assim, sem essa coisa de punição, de... Eu acho que gênero sexualidade é a mesma coisa, é natural e tá tudo bem, todo mundo pode se expressar, o Zaf falou ali de criança pequena que todo mundo já começa, todo mundo sexualiza as crianças para a cisnormatividade, né, porque o menino completa cinco anos e já estão perguntando das namoradinhas. E eu acho que isso é muito negativo, mas se a sexualidade da criança aparece de alguma forma, se ela manifesta de alguma forma, a primeira coisa que a escola faz é podar tudo e eu acho que também é negativo, então eu acho que essas questões de gênero e sexualidade dentro da escola a gente deveria tratar com muito mais normalidade, isso facilitaria muito para nós e para os alunos, mas eu acho que a gente está um pouco preso nesse sistema que ainda é um... Não sei, que parece que eu quando entrei na escola sentia que tinha algumas professoras que parecia que não queriam evoluir em relação a isso e estavam na mesma caixinha de ensinar as mesmas coisas da mesma forma há 30 anos e não dá para a gente ser mais assim com os alunos de hoje em dia porque eles já têm acesso a todo tipo de informação o tempo todo, então a gente tem que horizontalizar mais a nossa relação para conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Eu vou só fazer um parênteses com o que o Gia falou antes de deixar a Freda falar porque realmente essa geração ela não tem problema algum, não tem a curiosidade, eles já resolvem a curiosidade na internet como o Gia falou, então eles já conhecem, não tem curiosidade para dizer, mas o que é gay? Não, eles sabem o que é gay, no meu caso eu digo só a palavra gay porque é com o que eu me identifico, né? Então não tem essa curiosidade, não tem grande problema, o problema, os problemas que eu já enfrentei tem relação aos pais dos alunos, então tem muita questão da geração anterior, é uma questão, uma geração que parece não querer como o Gia realmente falou, parece não querer evoluir, não querer modificar e por ser abertamente gay parece que a gente fica sob um microscópio, então parece que tudo que eu falo pode ser relativizado a, ah, ele está falando de sexualidade em sala de aula, uma vez, por exemplo, estava fazendo um jogo com as crianças na sala de aula, eles estavam no terceiro ano do fundamental, pequenininhos, e é um jogo que se chama Lyrics Training, e é um jogo que tem um clipe e daí a criança tem que ou completar a letra da música ou tem que escolher as opções de palavra para completar, só que se a criança não clica na palavra em tempo, o clipe trava, e daí um aluno, eu sempre tomo muito cuidado com as músicas que eu vou escolher, só para a questão de não ter palavrão, não ter um monte de problemas linguísticos para as crianças, então o aluno escolheu Love Yourself, Justin Bieber, é um clipe super bonitinho, é uma menina e um menino que eles estão como se fosse uma rotina, eles acordam, descovam os dentes, só que a menina tinha cabelo curto, a menina tinha cabelo bem curto, curto como o meu, e a primeira cena é eles na cama acordando, nada sexualizado, assim, eles acordando, uma vista de cima, e na hora que estava dando essa cena, o aluno que estava jogando não conseguiu colocar a palavra e travou, travou na tela, e o outro aluno, que nojo, são dois homens, e daí eu disse, não cara, não são dois homens e não tem problema nenhum, daí tipo, deixei, falei só isso, comentário, não tem problema nenhum, se fosse, e daí o aluno conseguiu botar a palavra e continuou, no outro dia a coordenação me chamou, que os pais ligaram para a escola, disseram que eu passei um vídeo sobre homossexual e se beijando, se abraçando, e que eu dei uma aula de 30 minutos falando que homossexualidade é algo normal, que todo mundo tem que aceitar, e que esses vídeos são normais, ou seja, tiraram totalmente do contexto uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver, certamente a coordenação veio falar comigo só para notificar, porque eles me conhecem, sabem do meu trabalho, então saberiam que eu não ia pegar uma turma de terceiro ano de fundamental, passar vídeos e explicar, até porque tem gente para fazer isso na escola, não é meu papel explicar isso, e eu tinha a minha função cumprida de dar aula de inglês, mas essa geração, realmente a geração dos pais é mais complexa do que os alunos das crianças, então os pais de SORC, os pais parecem que querem vir com pedras para cima dos professores que são, LGBT, então como já realmente disse, os alunos dessa geração são tranquilos, são educados a respeito desse assunto, até porque, graças a Deus, a gente tem várias mídias agora que estão dando visibilidade sobre os temas, mas a geração de pais e de nossos colegas professores é realmente a geração complexa. esse tipo de pai é o tipo de pai que nunca sentou na vida com o filho para fazer uma lição de casa, só queria fazer esse aderro. É, pois é. eu adorei essa pergunta, acho que é a minha preferida, é justamente sobre o que eu estudei, como abordar os temas do gênero e sexualidade, como lidar com a curiosidade do aluno, primeiro que a gente deveria, como professores, ser preparado para isso, então acho que a primeira resposta é votando em políticas que realmente defendam o ensino para a diversidade dentro das escolas, porque se o professor não for preparado para isso, ele não vai saber como lidar realmente, então é uma pergunta muito pertinente, muito necessária. Infelizmente, a gente sabe toda a polêmica que tem em 2004, já faz assim, quase 20 anos, mas até hoje isso não mudou, ainda não se fala sobre diversidade, sobre ensino para a diversidade dentro do ensino formal e dentro da educação básica, menos ainda. Então, primeira coisa, sabendo em quem vai votar, esse é o primeiro ponto para responder essa pergunta. Depois, como abordar esses temas dentro da sala de aula? Não tem como não abordar esse tema dentro da sala de aula. Sexualidade e gênero são aspectos da nossa vida que envolvem praticamente todas as nossas relações. Então, é ingenuidade nossa achar que se a gente não falar as palavras sexo e sexualidade, gay, dentro da sala de aula, a gente não vai estar falando sobre gênero e sexualidade. A gente vai estar assim, a gente vai estar ensinando um modelo de heteronormatividade, cisnormatividade, que é muito prejudicial, não só para as pessoas LGBT, como para toda a sociedade. A gente sabe que se a gente não tiver um senso de comunidade como um todo, a gente vai continuar sofrendo esse tipo de violência. Então, a gente já aborda gênero e sexualidade dentro das escolas o tempo inteiro. E, muitas vezes, isso parte dos próprios alunos, assim como o Zé que estava falando. Às vezes, são eles que trazem e, ai, que nojo, dois homens se beijando. E é nesse momento que a gente tem que aproveitar o que a lei de diretrizes e bases da educação fala, que os temas de gênero e sexualidade são temas transversais dentro do currículo brasileiro. Então, eles transversalizam todas as disciplinas. Então, sempre que surge uma questão como essa de um aluno falar, ai, que nojo, ou então, ai, essa coca é fanta, ou qualquer coisa, esse foi o que eu ouvi, né? Mas, assim, qualquer coisa desse tipo é nesse momento que a gente tem que aproveitar para falar sobre a diversidade e para mostrar que não tem nenhum problema essa coca ser fanta e não tem nenhum problema ter dois homens se beijando. Isso não é, não vai fazer mal nenhum para ninguém. O que vai fazer mal é a gente continuar fazendo vista grossa para essas coisas, né? Fingindo que isso não acontece. O problema da escola é que ela é uma estrutura realmente, uma estrutura defasada, né? Isso, tipo, já é consenso. e é uma estrutura heteronormativa, cisnormativa, né? Então, esse é o problema da escola, né? A violência contra pessoas LGBT dentro da escola não vai vir só dos alunos entre si, né? Ou dos professores ou só da direção ou só dos pais. Ela vem de todos os lugares. Ela é multifocal, né? Os estudos apontam que a violência contra pessoas LGBT dentro da escola é multifocal, inclusive da própria pessoa LGBT, porque muitas vezes a pessoa LGBT ali dentro da escola, né? Que ainda é uma pessoa em formação, ela também não se aceita. Então, ela também vai ser violenta com os seus colegas, vai ser violenta consigo mesmo, né? Então, a gente tem que ampliar a nossa percepção sobre essa violência dentro da escola, porque se a gente conseguiu identificar a violência, um foco de violência, é porque a gente não conseguiu identificar todos os outros. A gente só está identificando um. Se a gente fala, ah, tem uma família que está sendo homofóbica, a gente identificou uma família, mas não é só essa família que é o foco da violência, né? Tipo, ela vem de todos os lugares. Por exemplo, por que é que ainda hoje a maioria das professoras do ensino infantil são mulheres, né? Quando eu estava aluno no PVID, um aluno meu, o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, ele pôs a mão na cabeça, ah, e finalmente um professor homem! Naquela época, eu ainda me referia como ele, né? Finalmente, o professor homem! Tipo, olha como isso mostra essa estrutura cisnormativa dentro da escola, né? Como assim, né? Tipo, por que que isso ainda acontece? Por que que não existem mais homens dando aula para crianças, né? Tipo, isso não é à toa, né? Tipo, não é? Tipo, ah, porque mulher tem mais facilidade para lidar com criança, né? A gente sabe que isso é uma construção social, né? Enfim. Mas, eu acho que eu, quando eu estava fazendo a leitura das perguntas, né, eu fui respondendo cada uma delas, daí agora eu misturei mais ou menos as respostas, mas eu precisava muito falar sobre isso, né? Para a gente ter essa conversa, né? Que é muito importante. Existe, assim, um documento que é a cartilha para a diversidade, né? Que nunca foi publicada, ela seria publicada, né? Nunca foi publicada, foi tida como kit gay, né? E que ela responderia todas essas questões, né? Então, hoje eu acho que ainda, agora eu não vou saber falar direito onde pesquisar, mas colocar na internet eu ainda encontro esse material. E lá eles falam direitinho qual que é a postura do professor quanto a esses temas dentro da escola. E o que eles falam é que o professor tem que ser um adulto de referência para o seu aluno, né? O que é ser um adulto de referência? É ser um adulto que acolhe a diversidade, né? Que não deixa essas pequenas questões passarem batido, que está do lado das pessoas que são diferentes, né? Porque não é só, a diversidade não é só LGBT, né? Tipo, são todas as diversidades, né? Então, e lá eles apontam que a gente tem que ter uma educação para a diversidade, mas também uma educação pela diversidade, porque a diversidade educa, né? Tipo, então, uma das formas de educar pela diversidade é apresentando a diversidade. Então, isso que a Zep fez é maravilhoso, né? Tipo, mostrar que existem outras formas de cortar o cabelo, sabe? Tipo, isso já está mostrando que existe diversidade de formas de existência e que elas têm que ser respeitadas. O que a gente ensina na escola é respeito. A gente não vai assinar mais que isso. A gente não vai, infelizmente, a gente não vai entrar na vida do aluno e fazer ele resolver todas as suas questões que ele tem com a sua sexualidade ou com o seu gênero, enfim. Não, isso a gente não tem, não está na nossa mão, esse poder. Mas a gente pode apresentar para eles as possibilidades, né? Tipo, a gente pode apresentar referências que façam eles se identificarem para eles terem esse que nos faltou tanto para a nossa geração que nem o Jean falou, que é ter esse espelho para entender. E daí depois, quando for da hora de falar sobre os livros, daí eu vou falar mais sobre isso. Mas é isso, sabe? Tipo, apresentar a diversidade é o principal. Isso que a Freda falou de apresentar a diversidade, eu tento fazer em todas as minhas aulas, porque geralmente crio aulas com exemplos, com ilustrações. E se a gente vai procurar no Google, por exemplo, a gente procura por advogado, vai aparecer um homem branco. Médico, homem branco. Juiz, homem branco. É sempre a mesma coisa. Então eu sempre tento variar. Não só a diversidade sexual, mas eu boto exemplos de cadeirantes jogando basquete, de mulher sendo piloto de avião, de homem dançando balé, que são coisas que para a gente é normal, que para a gente já está normalizado, mas para a geração mais antiga e por causa da geração mais antiga, os alunos mais novos vêm com essa mentalidade que balé é coisa de menina, pilotar é coisa de menino. Então ter esse exemplo na sala de aula talvez seja o único momento que a criança consiga ver essa diversidade. Então um tempo atrás eu coloquei um exemplo, coloquei em língua inglesa, ah, o João estava esperando o namorado dele que estava atrasado. Um aluno levantou a mão e eu disse, lá vem. Lá vem. Ele, ah, o João, e o aluno, por que ele estava atrasado? E eu disse, ah, não sei por que estava atrasado. É só um exemplo, mas estava atrasado. Tipo, nem deu bola que era o João com o namorado. Foi muito legal de ver isso. Tipo, para ele é uma coisa já normal. Eu acho que a gente tem que mostrar. Até fiquei muito feliz quando eu vi, quando o Gia me apresentou a Freda, que eu vi o trabalho dela, porque não tem muito disso. Aliás, não tem quase nada disso, né? De apresentar a diversidade para crianças e para alunos. E é muito importante, porque um aluno vai se identificar com um exemplo que eu dei em sala de aula. Um aluno vai se sentir incluído por uma frase que eu falei. O aluno vai saber a quem recorrer, porque eu coloquei um exemplo que o João estava esperando o namorado. Ah, aquele professor, então, não vai vir com pedras na mão quando eu falar que eu me sinto, que eu acho que eu sou gay, por exemplo. Então, trazer exemplos para a sala de aula é fundamental. Às vezes, a gente não precisa falar abertamente em alguns momentos, mas trazer esses exemplos todos os dias, eu acho que é importante, é essencial. A gente pode educar sem necessariamente ter que estar falando toda hora, diretamente, né? A gente educa em todo momento, em toda coisa que a gente faz é uma forma de educar. Então, nos encaminhamos agora para o final da nossa debate, infelizmente. Estou triste. E pensando no professor como referência, então, muito obrigada por todos os exemplos e todas as experiências que vocês dividiram com a gente. A gente quer que vocês, então, dividam a experiência de vocês como militantes, como referência, né? Temos, então, primeiro a Freda com a obra Príncipes, depois gostaria de saber um pouco mais sobre a Rebeca Rebu como ativista e para encerrar o professor Azaf como professor nas escolas que ele leciona. Tá bem. Então, falando sobre isso, a coleção Príncipes surgiu justamente dessa ideia de como trabalhar esses temas dentro da escola. Ela foi uma resposta a esse meu questionamento que ficava na minha cabeça lá quando, em 2016, eu escrevi os contos. Porque é isso, contos de fada, eles são um modelo que a gente apresenta para as crianças seguirem, né? E o modelo que a gente está apresentando atualmente é o modelo cisnormativo e heteronormativo, né? Que são princesas que encontram príncipes e são princesas muito femininas e muito, é o estereótipo da feminidade frágil, enfim, e o príncipe o herói. Então, os contos da coleção Príncipes, eu escolhi esse nome, né? Príncipes, para justamente bagunçar a pronúncia de quem for tentar falar, porque a ideia é de que não existem príncipes, né? São crianças, né? Tipo, não tem que considerar as crianças príncipes, mas isso daí é, quem se interessar por saber daí vai entrar lá na página que tem todas as explicações lá de por que esse nome. E é isso, a coleção Príncipes, então, ela busca apresentar para crianças outros modelos de histórias infantis, né? De contos de fadas, apresentando a diversidade de uma forma que seja suave, que seja acolhedora, que não seja uma questão para chocar, para deixar a criança assustada, né? Porque não é o sentido, né? Não seria esse o sentido. A gente tenta fazer tudo de uma maneira muito suave, a gente tem agora, a gente está se encaminhando para a publicação do segundo volume, o primeiro volume é o Neve, que é a releitura da Branca de Neve, e o tema principal da história, ao invés de ser a rivalidade entre duas mulheres por causa da beleza, o tema dessa história é o medo. Então, o vilão é um avô de um príncipe que, esse avô é muito valentão e acha que é horrível ter medo, e o príncipe é o príncipe mais medroso que tem no reino. Então, o príncipe, ao longo da história, vai descobrindo qual o valor do seu medo, porque o seu medo na verdade é uma potência para outras coisas, ele não é uma coisa que precisa ser reprimida, ele é uma coisa que precisa ser aceita. E o segundo volume é o Abóbora, que é uma releitura da Cinderela, e o tema dele é a valorização do trabalho, do trabalho de casa, do trabalho doméstico, que não é uma coisa só obrigação da mulher, é uma coisa que deve ser feita por todas as pessoas que moram na casa ou no palácio, no caso. Mas é isso, então essa é a coleção príncipe, logo a gente vai ter os próximos, a gente quer fazer seis livros para cada um deles ser uma das cores da bandeira do arco-íris, que são seis cores, então a gente vai ter os seis contos em breve. Ah, eu preciso falar também que o Abóbora, a gente conseguiu o financiamento pelo edital da Fundação Marco Polo, edital Criação e Formação em Diversidade das Culturas, que é financiado pela Lei Aldir Blanc, 14.017 de 2020, que é uma que é a lei de emergencial de incentivo à cultura. arrasou, arrasou demais. Bom, então vou falar um pouco sobre o meu trabalho, eu faço drag, eu botei cinco anos no texto, porque faz um pouco mais de algumas semanas que eu fui convidada, mas agora já faz seis anos. faz seis anos que eu trabalho profissionalmente como drag queen aqui em Porto Alegre e eu comecei na faculdade, a Freda estava presente nesses momentos, porque eu tive um infortúnio, assim, de ter tido uma experiência de agressão homofóbica dentro do campus e aí eu me juntei com os colegas, assim, e não queria deixar aquilo assim, queria responder de alguma forma e daí a gente resolveu fazer um dia para ir todo mundo montado na aula e foi a primeira vez que eu me montei e aí foi um momento catártico na vida que me deu muita vontade de continuar, aí logo depois eu fiz um evento que era a mostra de coreografias do nosso curso, eu apresentei o evento, aí tinha uma pessoa na plateia que viu e gostou e me chamou para uma festa e aí nessa festa tinha outra pessoa que chamou para outra festa e isso já fazem seis anos que eu estou nessa caminhada e como eu tive esse início mais político, assim, marcado por uma questão de afirmação política da minha identidade, isso sempre foi muito presente nas coisas que eu faço então eu busco também falar em mesas e tal e participar da quantidade maior de coisas que eu puder para poder trocar informação, aprender e enfim, levar a palavra adiante. Aqui tem a minha parede é uma poluição visual, a foto do Lula lá em cima e tem algumas paradas, tem cartaz de paradas que eu fiz, que eu participei, que também é um momento incrível para nós de acolhimento, de pertencimento, está fazendo muita falta e é isso, quem quiser me acompanhar no meu trabalho, meu Instagram é arroba reburebeca e eu também faço show no Work Home e no Vitrô, dois bares aqui de Porto Alegre e é isso, muito obrigada pelo convite, adorei a nossa troca, achei muito válido, achei super pertinente as perguntas, eu acho muito decepcionante quando me convidam para alguma coisa e vem com umas perguntas assim que eu fico hum, que engraçado, achei super pertinente a discussão, achei rica a nossa troca, adorei ouvir o Azaf e a Freda também, um beijo para todos, obrigada. Gente, quem tiver a oportunidade de assistir a Rebeca Rebu é muito legal, a gente nunca sabe o que vai acontecer, cada performance é uma coisa nova e na mesma noite tem duas coisas diferentes, está ela assim vestida de religiosa, daqui a pouco está ela vestida de Barbie, é sensacional, vale a pena, é muito legal. Eu não tenho muito, muito mais o que falar da gente que eu já falei, o meu ativismo não é tão grande, impactante quanto o do Gia e da Freda, mas as coisas que eu faço são em pequenos detalhes em sala de aula, então às vezes usar uma pulseira do arco-íris, às vezes utilizar uma camiseta ou falar, ou trazer exemplos como eu disse, ah, o João estava esperando para um namorado, ou dizer, olha, esse é meu marido, eu acho que esses detalhes também contribuem como uma forma de ativismo. Então, também obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz de ouvir o Gia e a Freda, inclusive quero conversar com a Freda depois sobre traduzir livros, quem sabe botar seus livros para o inglês, para o espanhol, para outras línguas, seria legal atingir mais públicos com isso e a gente poder usar em sala de aula. Então, gente, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, acho muito importante a gente falar sobre esses assuntos. Eu não agradeci, né, deixa eu agradecer, que eu também quero agradecer, que eu achei sensacional essa abertura, né, muito obrigada. E eu queria falar para a Zaf, né, que sim, tipo, esse é o tipo de militância que faz muita diferença, porque ele realmente está atingindo as pessoas que precisam mudar, que estão abertas ainda a mudar, que são as crianças, que são os adolescentes que ainda é mais fácil de conversar com esse pessoal, do que com pessoas já com seus preconceitos mais consolidados. Mas, enfim, muito obrigada, um beijo a todos, adorei estar aqui com vocês essa tarde, foi uma comemoração do dia 28 maravilhosa para mim, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, professora? De certeza. Valeu muito, nós estávamos chulhando muito para que caíssem no dia de hoje mesmo, né, justamente para poder comemorar duplamente com a fala de vocês e pela data, né. Então, parabéns pela data, e mais uma vez muito obrigada por terem aceito. Agradecemos, apresenta. Aprendemos muito com vocês hoje. Acho que foi um baita aprendizado para o PES e também para os alunos da PUC e os nossos convidados. para o PES e os nossos convidados. Obrigado.